O primeiro candidato a chegar foi Jorcelinha Zambuja, do PSL. Depois, Vanber de Lorenzo, do PSDB. Logo depois, José Fortunati, do PDT. Roberto Robaina, do PSOL, chegou logo depois. A pé, Adão Vilaverde, do PT, chegou ao prédio da RPS TV. E a última candidata a chegar foi Manuela Dávila, do PCdoB.